Minha Kiriol Minha Kiriol Minha Kiriol Minha Kiriol Minha Kiriol Amigine Zidibisau, Naronka Nyakirior Kanasedu ninguin, kanavivi pa ninguin nunca Pabianya alma e kalma di ninguin Hermon, nafalau, nafalau Kubu Hermon, batapapia kirion Nafalau, nafalau Nisina Amerika Nafalau, nafalau Kubu Hermon, batapapia kirion Nafalau, nafalau Nisina China Nyakirior Ipuro divisa Kanaburugunyo papi alnisina Washington Nyakirior Ipuro divisa Nukana burugunyo papi alnisina Washington Amigine Zidibisau Naronka Nyakirior Amigine Zidibisau Naronka Nyakirior Ngakirior Nisina China Mali